Oi gente, eu sou o Cris, eu sou a Erika, nós somos o canal Oi Gente na Estrada Gente, pegamos a estrada já, no sentido a Barcelona, o nosso piloto aqui de comando Caímos da praia Barcelona, são 320km até Barcelona, então vamos cruzar a fronteira, França, Espanha E vamos mostrar pra vocês Eu achei muito interessante aqui também gente É, nós que é campista aqui né, a gente conhece, a gente chama camper, botarrão, trailer também Mas aqui a gente chama campista né, na Itália né, eu falo na França, já não sei como chama Eu achei muito interessante, todo mundo que passa, todos os campers que passam, os botarrão A gente levanta a mão pra eles cumprimentando, eles cumprimentam a gente Né amor? É, agora a gente vai mostrar, é fácil e fácil É, ó, tem uma estacionatinha aqui ó, da Peugeot Tamo aqui ó, tamo passar pelo camper, olha lá ó, a gente cumprimentou, a Erika vai cumprimentar o ônibus Aqui é de praxe, todos cumprimentar, entendeu? Eu sei que vocês vão ver aí, eu puxei o zoom, mas eu acho que não vai pegar bem Mas é de praxe, cumprimentar Eu sei que vocês vão ver aí, eu sei que vocês vão ver aí, eu sei que vocês vão ver aí Tchau 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 Gente, finalmente chegamos na fronteira entre a França Aqui é França, aqui é França, ali é Espanha, aqui é a plaquinha ó Vamos colar nosso adesivo claro né Vai lá amor Coloca em cima aqui Põe na placa mesmo Ali no canto ó Ali? Aqui ó, no canto, em cima desse pequenininho, tá vendo? Aqui? Isso Isso Aê 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 Uhuuu Mais uma fronteira Mais uma fronteira França e Espanha, nós estamos atravessando agora Não tem controle Não, não tem polícia, não tem controle É, não tem controle aqui Na cabine Na cabine Aqui estamos na Espanha Agora nós estamos aqui na Espanha É só da França e estamos na Espanha É, oi gente na estrada já atravessou dois países hein Saiu da Itália, dois da um né Dois da um Dois da um É, o dois porque a gente saiu da Itália para a França Da França para a Espanha Exatamente Exatamente Tá vendo? Tô com a cabeça tão bagunçada Desculpando aí gente Que é Espanha Nós estamos aqui na Espanha Estamos a 159 km de Barcelona É, o nosso próximo destino é Barcelona né Então como a Erika falou É, estamos 159 km de Barcelona E o James igual nosso Passou ali agora Os dois vovôs ficam cumprimentando Ficou até feliz O meu aqui já piscou É É, meu amigo Meu amigo É o guerreiro Nós temos um camper 83 Fiat Ducato É um bichinho velhinho Catinho Um vovôzinho na estrada Mas Ele está levando a gente para conhecer a Europa Está levando Exatamente É o que a gente tem E a gente é muito feliz com ele, né amor? Somos, somos muito felizes com ele É o que está levando a gente para conhecer a Europa E estamos muito felizes Esperamos que chegue no nosso Onde a gente quer que é Lisboa, né? Ah, vai chegar sim Se Deus quiser Vamos pôr Deus na frente, né? Já chega sim É Apesar dos pesares Aconteceu tanta coisa esse ano com nós O ano nem acabou Mas Tipo assim Aconteceu muita coisa E Nós conseguiu Fazer essa viagem Sempre quis, né amigo Pegar a estrada Gente Nosso sonho mesmo é viver na estrada E nós estamos começando agora Começou agora Há três dias Viver na estrada É mesmo, né? É 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 feito!